Você conhece a reforma tributária solidária? Existe um estudo que você precisa conhecer. Ele reuniu mais de 40 especialistas que trabalharam durante um ano e meio. Desse esforço, resultaram dois livros. O primeiro faz um diagnóstico do problema. E o segundo faz propostas para mudar. A boa notícia é que os especialistas concluíram que não há barreiras técnicas para que o Brasil tenha um sistema tributário mais justo e alinhado com a experiência dos países mais igualitários, sempre preservando o estado social da Constituição de 1988. Você quer saber como isso é possível? Baixe gratuitamente os nossos estudos pelo site do projeto. Abertura 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 Abertura